Um cara aqui, do outro time. Ai, que vagabundo. Ô, ajuda aqui mais, Tic. Tô chegando. Preciso de kit, preciso de kit. Ai, meu jogo. Galera. Vixe, ajuda a Lequina ali, ó. Peraí, gente, meu jogo tá todo bugado. O emulador tá um lixo. Você joga em qual emulador? Joga no BlueTex. Você vem jogar nessa merda? Morri. Ai, Jubiléia! Ei, menino com o carro dentro da casa. Que isso? Então, mulher, lembra que eu te falei que esse jogo é o mesmo gato? Esse jogo é o mesmo gato. Mãe, eu vou ser banida do jogo do Tatihaque, viado. Tchau. Free Fire não é nada disso. Eu tava brincando. Meu Deus. Gente. Gente. Gente, não usa hack. Free Fire, calma. Eu tava... Eu não sabia. Meu pai. Tem... Free Fire, eu vou deixar bem claro que eu não tenho nada a ver. Garena, ó. Eu não sabia. Eu tava inocente. Fui usada pela nossa pessoa. O carro andava dentro da casa. Bom dia. Tem, olha aí, o outro savoir que vem. Tem, olha aí... ...tja... Tem, olha aí, aqui, eu vou deixar bem. Tem que vir ficar bem. Obrigado.